Boa noite galera, estou vindo aqui de novo, essa é a segunda e a última vez que eu venho aqui, estou gravando esse vídeo para deixar bem claro que o acontecimento que teve com meu pai, já falei, vou repetir aqui de novo, todo mundo já sabe, desde quinta-feira que teve o corrido, a gente chamou a polícia, os policiais vieram aqui, tentaram localizar, o Rodrigo não localizou, foi na casa dele, porque a gente fez que ele estava armado, tem todos os documentos, tem um boletim de ocorrência do condomínio, tem o RAI, que é tipo, como se fosse o primeiro boletim de ocorrência, que é só que é pelo telefone e tudo, virtual, eu não entendo direito esse assunto, e a gente sexta foi tentar formalizar o boletim de ocorrência, deram um cartão para a gente, para a gente fazer audiência na terça-feira, tudo aí tranquilo, ontem, hoje é quarta, fomos com os testemunhas que estavam na quadra, fomos com as testemunhas, tudo, solicitamos as câmeras do condomínio, não passaram ainda para a gente, só que onde a gente jogou, são duas quadras novas, e tem duas semanas que ele virou mais ou menos, ou mais um pouco, só que não tem as câmeras lá na própria quadra, só na primeira quadra, só que tem as outras câmeras do condomínio, a gente solicitou tudo, tudo solicitado, só que agora até hoje não passaram, e a gente foi na polícia, chegamos lá, falamos, vamos fazer testemunha, chegou na hora lá, a mulher falou, não, mas não tem nada de testemunha hoje, não tem nenhuma audiência, não tem nada, aí o advogado falou, como assim, a gente veio sexta, indicou a gente para vir na terça, mostramos o papel que entregava para nós, e aí a mulher assustou com o papel, olhou-se, o papel foi lá dentro, a função, deve ter vindo, é equívoco, não tem agora, e essa audiência está passada só para o dia 30 do sete, está batendo, não tem, é inadmissível, aí falou isso, aí a gente falou, não, como assim, 30 do sete, na quadra armada temos todos os documentos, eu vou soltar aqui os documentos, temos todos os documentos, isso é inadmissível, a gente só quer fazer o testemunha para formalizar o BOF, ela não, não tem como, pandemia e a delegada é gestante, está no grupo de risco, não entendemos, isso, mas a gente falou, 30 do sete, como assim, um mês depois, é uma coisa que não está aí, a gente tentou lá, falou que a delegacia geral não podia e tal, aí a gente foi embora, mas foi embora hoje bem chateado, eu estou fazendo esse vídeo, mas é por, meu pai falou para não fazer, minha família toda falou para não fazer, advogado falou para não fazer, mas eu sempre fui assim, sempre fui assim, não disse pôr assim, vocês veem que dia que eu postei esse vídeo, mas é porque eu, meu tipo, está machucando muito, e muito é mentira, muito é mentira, e o único meio que eu tenho é aqui, força que eu tenho é aqui nas redes sociais, porque a internet vai longe, e muita gente já me xingou, nem contei para ninguém, mas tipo, eu venho falando que eu sou mentiroso, que conhece eles há 30 anos, um monte de gente, falei, gente, eu não quero que vocês virem inimigo, eu não quero que vocês parem de falar, cada um vocês tem, eu entendo, vocês tem suas amizades, tem nada a ver, eles para lá, a gente para cá, é inissível, isso eu quero, eu quero paz, eu quero tranquilidade, só que é o que precisa de justiça, a gente precisa de justiça, e é isso, eu vim me expor de novo, pela segunda e a última vez, não vai ter mais vídeo meu falando, eu só vou deixar aqui claro, porque quem conhece eles, é amigo, grupo da família, está do lado deles, igual eu falei, não quero que vocês fiquem do meu lado, jamais, pode continuar igual eu, eu tenho um filho de dois anos, futuramente se ele crescer, se ele fizer alguma merda, alguma coisa, eu sou o pai dele, independente de qualquer coisa, eu vou ser o pai dele, eu vou estar do lado dele, e tenha também, eu não quero que vocês fiquem do meu lado, não quero que vocês virem, ah, fica com dó, fica com dó da gente, eu não quero nada disso, eu só quero que a justiça seja feita, correto, o certo é o certo, não tem mais, eu quero ser meu filho, eu entendo a posição de vocês, e não quero que vocês fiquem do nosso lado, eu só quero deixar claro a verdade, só isso, e eu postei aqueles vídeos, porque chegou uns prints do grupo de mães aqui do condomínio e tudo, deixar claro, e vida que segue, eu só quero que a justiça seja feita, e todo mundo de boa, tranquilo, e que ninguém mais passe por isso, porque eu não desejo isso para ninguém, e é isso, agora são quatro e meia da manhã, não consigo dormir de novo, igual foi no sábado, fiz o vídeo lá, e decidi fazer esse vídeo, igual falei, segundo e último, não tem mais nada de vídeo de Diego que respeitei, galera, eu fiz esse vídeo porque fiquei sabendo também por terceiros que ela ia me processar, porque eu falei dela, do marido, da história toda, mas só contei a verdade, nada além da verdade, igual falei, vou deixar os documentos que eu tenho aqui, vou postar, e tudo na vida tem um propósito, tudo, 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 tudo na vida tem um propósito de Deus, e que tomara que eles aprendam com essa lição, vida que segue, e que a justiça seja feita, e é isso, sei que meu pai vai ficar indignado porque eu estou fazendo esse vídeo, mas ele sabe, eu sou assim, e te amo pai, e estou com você até debaixo d'água, e que a justiça seja feita, e igual falei, que sirva de lição, e acredito muito em Deus, é os últimos vídeos meus a respeito disso, não vai ter mais, agora é sério, e todo mundo fica com Deus, abraço, tamo junto.